Me faz suportar que as pedras do meu caminho, meus pés suportem pisar, mesmo ferido de espinho, me ajude a passar, se ficaram mágoas em mim, não dá. Me faz suportar que as pedras do meu caminho, meus pés suportem pisar, mesmo ferido de espinho, me ajude a passar, se ficaram mágoas em mim, não dá. Me faz suportar que as pedras do meu caminho, me ajude a passar, se ficaram mágoas em mim, não dá. Me faz suportar que as pedras do meu caminho, me ajude a passar, se ficaram mágoas em mim, não dá.